Eu vim aqui até a casa da Lohane pra tomar aquele cafezinho com a família dela. Tamo aqui ó, com o André, com a Maria Vitória, com a Ludmilla e também com a dona Adriana. Mas tá faltando a Lohane. Gente, cadê a Lohane? Eu explico, é que a Lohane tá nesse momento, enquanto a gente tá aqui agora, ó, já passa das 4 horas da tarde enquanto tamo aqui gravando. Ela tá desde amanhã realizando um grande sonho da vida dela. Não é mesmo, dona Adriana? Sim, verdade, gente. Ela tava louca com esse dia de princesa dela, né? E eu espero ver minha filha lindona, mas tudo com o balanço geral, né? A dona Adriana já até antecipou. É que a Lohane, ela já sonhava há muito tempo em mudar o visual. E a nossa equipe conseguiu pra ela, junto com a Cris Lane, que é parceira do balanço geral já. Inclusive, tem uma equipe nossa lá acompanhando toda essa transformação. A Lohane contou, inclusive, me mandaram mensagem aqui contando que a Lohane disse que já era um sonho antigo dela, viu? Nossa, um novo visual, esperar daqui 4 horas, ver como é que vai ficar. É algo que você tava querendo fazer já há algum tempo? É, já tava com esse pensamento. Eu queria bastante. O que você acha que vai ser o final desse processo aqui? Perfeito, tudo perfeito. É, e a Cris Lane, ela disse que vai ser uma transformação daquelas. A Cris Lane é especialista em fazer tranças, sabia? Sabia, ela é muito conhecida. Me disseram que ela já, inclusive, já atendeu a Lohane no passado, é verdade? Sim. O que ela fez com a Lohane antigamente? Fez trança também. Também. Trança também. Então a Lohane já teve tranças? Já, sim. Hum, ela queria retomar, então, o visual antigo. A gente tá fazendo as tranças soltas, mais conhecidas como box braids. E foi o modelo que ela escolheu, né? Minha história é que a Lohane hoje tá bem mais tranquila, né? Porque a última vez que a Lohane, que eu trancei o cabelo dela, ela tava, assim, nove meses completos, barrigona, né? E a gente morrendo de medo dela passar mal no salão. Nós fizemos uma operação pra ser bem rápida pra ela poder ir embora. Pra não correr o risco de passar mal lá junto conosco, porque, querendo ou não, são quatro horas sentada, né? Nós vamos cuidar dela. Só que, ó, como eu disse, agora já passa das quatro da tarde. Eita! Parece... Parece... Lohane! Que que é isso? O quê? Lohane! Eu cheguei aqui. Eu já tô, é, tomando aquele café. Tudo bom? Tudo bom. Que que é isso, ó? Como diria aquele meme que viralizou aqui no Balanço Geral. Com todo respeito, gato, Ana. Vamos sentar, vamos sentar, ó. Guardei seu lugar aqui, ó, Lohane. O cafezinho da sua mãe tá excelente, viu? Cadê o André? André, volta aqui, rapaz. Acho que ele desmaiou vendo seu visual. O maridão não aguentou. André? Cadê ele? O André. Chega mais, André? E aí? Vai, desmaiou mesmo? Nada, fui pegar a criança. E aí, ó. Ficou um novo visual, hein? Ficou diferença, hein? Gostou mesmo? Velha mulher. Tem gargueja. Ô, Lohane. Eu tava conversando com a sua mãe e ela me disse que é um visual que você já teve, inclusive, né? Já tive, sabe? Só que a outra que eu coloquei foi diferente. Até quando eu coloquei, eu tava grávida da minha menina de nove meses. Da Maria Vitória? Da Maria Vitória. Aí agora, tive vontade de colocar de novo, mudar meu visual. Tava bem pra baixo, né? E o que achou do resultado? Perfeito. A autoestima tá lá em cima. Coisa boa. Bom, eu fiz questão de voltar aqui pra tomar esse cafezinho nessa mesa nova. Novinha que tá aqui, ó, reunindo a família desde aquele dia que a gente esteve por aqui, né? Você viu? Perfeito. Deu até uma realçada na casa, na mesa. Lohane, o que é que mudou daquele dia pra cá, hein? Pai, fiquei mais famosa, né? Anda pelo bairro, o pessoal já reconhece. Tô até andando com a canetinha, um papel agora. Não, agora, depois, nossa, mudou totalmente, sabe, tudo ficou mais diferente. Consegui meu objetivo, que eu tinha pra fazer, até mesmo com o dinheirinho, paguei as prestações na minha casa, mudei meu visual, minha sala deu uma modificada, tô completamente feliz. Ô, coisa boa. A gente tem muita felicidade em ver esse sorriso no seu rosto, viu? Ô, Lohane, agora, assim, eu queria aproveitar esse momento, em que a gente faz mais uma visita à casa de vocês, pra conhecer um pouco mais da história dessa família Silva. Quem é a Lohane da Silva? Ué, a Lohane da Silva é a palhacinha da família, né? Contagia todo mundo, você pode estar triste, ajuda todo mundo, eu tô sempre ali à disposição, sendo a mão direita, ajudando todos, e agora, quem foi ajudado foi eu. A irmã confirma isso? Confirmo. É a melhor irmã, a melhor companheira, me ajuda demais em tudo. Ela é especial. Eu imagino que deve ser motivo de muito orgulho pra mamãe. Sim, muito orgulho mesmo. Porque tanto a Ludmila como a Lohane, as filhas, pra mim, não tem explicação. Coração enorme. É uma ajudando a outra. Parceria, tudo pra fazer, nós três juntas. Então, assim, eu não tenho o que falar, eu tenho só o que agradecer. Então, se hoje, tudo que aconteceu na vida dela, do prêmio, de ter sido sorteada, isso aí é retorno de tudo que ela fez pra mim. Só tem que agradecer as filhas que eu tenho. Ter uma mãe, assim, eu acho que imagino que seja um espelho, pra que você também seja cada dia uma mãe melhor, né? É, eu me espelho muito nela, tudo que ela ensinou pra gente. Eu peguei como aprendizado e hoje eu passo pra meus filhos, que eu tenho. E só agradecer a Deus por tudo. E é minha mão direita, tudo que eu preciso tá ali comigo pra tudo. Tudo, tudo, tudo. Tanto certo, tanto errado. Se tiver errado, ela puxa a orelha. Se tiver certo, ela tá junto. E agradecer a Deus pela mãe que eu tenho. Por tudo, por tudo. Muito bom saber um pouco mais sobre a sua história. E é claro que a gente fica muito feliz, toda a turma do Balanço Geral, todos os integrantes se sentem felizes em também se tornarem novos personagens nesse livro da sua história, viu, Lorraine? É claro que o Balanço Geral marcou, de certa forma, a sua história. Marcou, marcou sim. Vai tá ali uma caixinha guardada, sempre tendo lembrado. Todo dia eu tô ali olhando os vídeos, meu Deus, o que que eu tô aprontando a vida? Vai estar sempre guardadinho ali no cantinho e grata por tudo, por tudo que vocês têm feito por mim. E eu tenho certeza que a primeira participante da reestreia do quadro Balança Minha Casa tem boas dicas pros próximos participantes. Gente, faz seu vídeo, participe. Seja forte ali, faz com vontade que vocês vão conseguir, igual eu consegui. Lutei, lutei, lutei e consegui. E balança a minha casa. Vamos comer mais? Vamos. Vamos.